Olá, boa tarde pra você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Lançado hoje o novo BNDES Saúde, programa voltado para instituições filantrópicas que prestam atendimento pelo SUS. Luana Karen acompanhou e tem as informações pra gente direto do Palácio do Planalto. Boa tarde pra você, Luana. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. As instituições filantrópicas de saúde, como as Santas Casas, contam agora com uma linha de crédito de R$ 1 bilhão do BNDES, com taxas de juros abaixo das praticadas no mercado e prazo para pagamento de até 18 anos. O recurso poderá ser usado de duas maneiras, para melhorar a gestão e para ampliar e modernizar as unidades. O financiamento poderá ser feito diretamente com o BNDES, com a garantia de pagamento do Ministério da Saúde. Em 2018, as entidades filantrópicas de saúde ofereceram aos pacientes da rede pública quase 129 mil leitos, 37% do total de leitos disponíveis no Brasil. Atualmente, há 2.147 hospitais do tipo, prestando serviços ao Sistema Único de Saúde. Eles atendem em 1.308 municípios de todas as regiões do país. E em quase mil municípios, as Santas Casas são as únicas assistências hospitalares oferecidas na região. No discurso, na cerimônia de lançamento da linha de crédito, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que foi atendido em uma Santa Casa, em setembro do ano passado, quando sofreu um atentado e falou sobre o novo papel do BNDES. Vamos ver. A nova política, onde eu converso com o Paulo Guedes, ele conversa com o Levi e não tem intermediário entre nós. Vocês sabem o recado que eu estou dando. E assim, eu passo a ser responsável por o que acontece no Brasil. E assim sendo, a gente vai construindo o Brasil, a gente vai dando esperança, vai demonstrando que, se todos se sacrificarem um pouquinho, o Brasil fica melhor para todo mundo. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro está completando hoje 211 anos. É um dos mais importantes patrimônios históricos e ambientais do Brasil. Saiba mais sobre esse lindo lugar com a repórter Priscila Terezo. Em comemoração ao aniversário do Jardim Botânico, aconteceram algumas atividades especiais. Uma esquete teatral contando a história do jardim e um sorteio de cinco mudas que foram plantadas. Hoje, especialmente, a entrada é gratuita. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi inaugurado em 13 de junho de 1808 pelo príncipe regente Dom João como um local para a aclimatação de espécies vegetais originárias de outras partes do mundo. Até 1822, quando foi aberto ao público, era um local privativo da família real portuguesa. No fim de 2017, o jardim foi considerado como a instituição botânica com o maior acervo exclusivo do mundo. São cerca de 850 espécies vivas que não são encontradas em nenhum outro jardim. Além de toda essa beleza, o Jardim Botânico do Rio é uma instituição de pesquisa e de referência nacional e internacional no conhecimento da flora brasileira. Priscila Terezo para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto